Pessoal, cuida do seu rim! O meu nome é João Miguel. Eu só tenho um pedacinho do rim, o outro tá inteiro. Daí eu venho a ativar o salto pra cuidar do meu rim. As doenças renais na infância são multifatoriais. A gente pode ter vários tipos de situações que levam a doença renal, desde doenças congênitas, ou seja, que a criança já nasça com esse problema, ou algumas doenças que se desenvolvem ao longo do crescimento da criança. Por isso é importante a mãe fazer um pré-natal adequado, porque ali ela vai fazer um ultrassom, que vai mostrar se tem alguma má formação do rim, do trato urinário, e também o acompanhamento pediátrico, desde que a criança nasça, vendo o seu crescimento, pra identificar alguns sinais que podem ser precoces de uma doença renal. Eu tenho um catéter aqui, ó. Eu tenho que cuidar do catéter aqui, ó. Eu tenho que estar na bolsa. Muitas crianças chegam aqui pra nós já precisando de iniciar um tratamento de substituição renal, que a gente chama, que são as diálises, que a gente tem a diálise peritonial, onde você coloca um catéter, que é um tubinho que é implantado no seu abdômen, a hemodiálise, que é aquela que tem a filtração do sangue, ou um transplante renal. Só que muitas vezes, se essa criança encaminhada tardiamente, ela já tem muitos comprometimentos, né? O rim é o filtro do nosso organismo. Então a gente precisa que ele funcione bem, pra que o nosso organismo funcione bem como um todo. A outra situação que a gente vê também, a nossa alimentação hoje em dia, tem muitos fatores que também interferem com várias doenças, né? Não somente a hipertensão arterial, como eu falei pra vocês, mas às vezes uma litias renal, a pedra no rim, também pode ser causada por uma má alimentação. A gente precisa ter uma alimentação adequada, controlada, com a ingestão de sódio, principalmente, a quantidade de líquido que a gente precisa tomar, evitar muitas coisas que possam interferir, principalmente na nossa pressão arterial, e isso tudo vai ajudar na saúde do gente. Cara, eu amo o pão da midiás. Eu sempre falo de 5, 4, 7, a coisa mais pegada mundial é o pão. Pensando como profissional de saúde, que já lido há muito tempo com a doença renal crônica, é importante para o paciente tentar ver a estratégia de viver bem, para os familiares, para a equipe multiprofissional. É uma das coisas mais interessantes que a gente tem, principalmente na nefrologia pediátrica, que não é só o médico que cuida da criança. A gente tem os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas. Então, é uma situação, um monte de gente que tenta fazer com que realmente essa situação de uma doença crônica seja amenizada.